Serão cinco dias de eventos com apresentações de 33 bandas de rock e motoclubes de todo o país. Ao meu lado, o idealizador Beto Machado. Este é o quarto ano, né Beto? E qual é a diferença deste ano? Nós ampliamos mais as estruturas para recebermos os motoclubes do país inteiro e também as 33 bandas que estarão fazendo a apresentação, bandas da nossa cidade. Então é um evento que terá cinco tendas, um som, telão e portanto a expectativa de que a gente possa realmente fazer cinco noites de muito rock and roll, de motociclismo, de fraternidade e na oportunidade de convidar aqueles que curtem o rock, curtem o motociclismo, para que possam estar conosco no quarto encontro nacional de motociclismo que vai acontecer em Santo Antônio dos Campos Hermídios. E tem a Rua do Rock também nesse encontro? Essa é uma inovação até porque as datas se coincidiram da Rua do Rock que estava acontecendo na Rua Pitangui. Esse ano então nós resolvemos juntamente com a Prefeitura Municipal, que é a realizadora deste evento, fazer essa junção e a Rua do Rock então vai estar acontecendo junto com esse motoclube, com o motociclismo e evidentemente fazendo com que a festa possa ser muito grande. Todo mundo pode participar então, né Beto? É um evento aberto ao público, de cunho filantrópico, até porque as barracas que estarão servindo ali, a alimentação, as bebidas são de cunho de instituições filantrópicas, como por exemplo a maçonaria, coração de criança, os vicentinos, ou seja, também o evento filantrópico e de certa forma trazendo aí muitos shows, muitos eventos, muita oportunidade de rock para toda a população divinopolitana e nós convidamos a todos. Obrigada Beto pelas informações. Marcela Knup para a TV Candidece. Obrigada. Obrigada. Obrigada.